A próxima música é muito quebra-clima, mas se ela tá no EP novo, a gente tem que tocar. Essa é uma equilibrada da Transilvânia. Algum lugar aí, como está com o coração. No alto da matinha, o José já lhe sumiu, mas ele é um muro muito estranho mesmo, o que se vê, saiu pela janela do seu quarto e se engrenhou na mata virgem, onde puta virgem já brincou. A rua estava cheia e cintilava os paranésios lá no rio, onde o José Chalice caiu. Cheio de lama e fúria, ele então se transformou. Música 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 Se pretende a ir além, não deu pra ir a pé Se só podia ir a pé, não chegou muito além Amanhã seguinte muitos foram procurar Mas onde o menino Juntaxales foi parado As ruas de cima, baixo e a graça central Nasci toda a cidade, se meteu no matagal Não entendiam porque o menino haveria de fugir Se vê pra onde ir Talvez muita besteira estrela na televisão E o mistério se instaurou por lá Na cidade, se agisse a pé E muitos acreditam que o Turi se transmutou Cada vez que aquilo é de a cidade de Turi Música Sabe tudo que dá com o mundo E ensai a noite em satél E ensai a noite em satél E ensai a noite em satél Obrigado.